Bom, vamos lá, vamos começar. O programa da disciplina, eu dividi ele, tá vendo aqui, ó, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6 e aquele último lá, que são os casos de estudo, tá vendo? Então, eu tenho, na verdade, seis módulos. E aí, a ideia aqui é a gente vai aprofundando a cada um desses seis módulos. Hoje a gente começa o módulo 1, né? Conforme a velocidade, as perguntas, a gente vai ver se a gente consegue terminar o módulo 1 hoje, mas não sei se é possível, eu acho que se a gente chegar na unidade 2 ali, já estaria ótimo, né? Bom, então nós vamos começar a conversar, esse módulo 1 é mais uma introdução sobre o que que de fato é turbulência e por que que a gente está estudando isso, né? No nosso curso, né? É um assunto, para sempre que a gente trabalha na área ambiental, a turbulência é extremamente importante, porque a gente está sempre lidando aqui com a disponibilidade ou a alteração da concentração de determinados elementos no meio ambiente, seja em corpos hídricos ou seja no ar. O que vai acontecer é que eu vou ter um determinado poluente ou um determinado composto químico em uma concentração que pode ser nociva para as pessoas, para a fauna, para a flora, né? E essa concentração, ela é totalmente dependente dos nossos fenômenos de transporte que vão mover, né? Esses contaminantes para um lado e para o outro, e as reações químicas que irão acontecer, no nosso caso, por exemplo, que a gente está trabalhando com poluição do ar, que vão acontecer na atmosfera. E aí, esses processos de transporte, eles dependem totalmente das características do escoamento que vão estar transportando esses poluentes para um lado ou para o outro. No caso da atmosfera, isso se torna muito mais relevante, por quê? Porque a atmosfera é quase que totalmente turbulenta o tempo todo. Tem algumas condições muito específicas que a gente pode ter algum fenômeno de laminarização, mas isso é uma situação bastante específica que a gente pode vir falar um pouquinho mais lá na frente. Mas, de fato, o que acontece na prática é o escoamento atmosférico, ele é naturalmente turbulento. Então, a gente precisa entender um pouco disso e aí a gente precisa entender o que é turbulência, como ela vai afetar todos os nossos estudos. Esse primeiro módulo é uma parte mais introdutória, tá? Essas disciplinas aqui, esses tópicos aqui, a ideia daqui é mais a gente entender a turbulência e ver o que, de fato, ela é e como ela vai afetar a nossa vida. Depois que a gente passa desse tópico mais introdutório, a gente vai entrar nessa parte mais aqui de baixo, onde a gente vai falar dos conceitos de turbulência e aí está mais ligado a dar para vocês as ferramentas que vocês vão precisar durante a dissertação de vocês. O que é isso? Bom, de maneira geral, todos vocês vão estar resolvendo um problema onde turbulência está aqui envolvida ou ela é importante de alguma forma, tá? Raramente os nossos problemas dentro de poluição do ar, eles se caracterizam por ser, por exemplo, você vai medir uma variável e essa variável, ela é constante ao longo do tempo. Então, eu dificilmente vou ter lá, eu tenho uma variável, vou desenhar aqui, tentar desenhar, sei lá, ter uma variável qualquer, vou chamar de, sei lá, chamar de fi aqui. Na maioria dos casos, eu não vou ter uma coisa constante com o tempo, ou uma coisa que varia de maneira razoavelmente comportada, tipo, sei lá, alguma coisa só assim, né? Para todos os problemas, quase que a totalidade deles, eu vou ter alguma coisa na atmosfera relacionada a isso aqui, né? Então, a gente vai começar a, aqui nesse módulo 2, começar a discutir os conceitos que vão nos ajudar a analisar esses problemas. Principalmente a parte, né, de como é que a gente tira média, como é que a gente explora a variância, como é que a gente analisa a intensidade das flutuações, a relação entre pico e média, né? Relação entre pico e média, ela acaba sendo muito importante para a gente. Porque, imagina só, quando eu estiver lidando com um poluente qualquer, na, 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 imagina esse caso aqui, tá? Ó, eu vou tentar desenhar uma... Eu tenho aqui um gráfico qualquer, onde eu tenho a concentração de um determinado poluente com o tempo. Se esse poluente, se essa concentração desse poluente, ela varia com o tempo, e ela na atmosfera, ela realmente, ela é sempre alguma coisa mais ou menos assim, né? Porque eu tenho processos turbulentos, né? Eu vou, de maneira geral, tá sempre interessado em como, né, eu vou tentar, vamos dizer assim, calcular a média dos valores, né? Então, eu vou tentar fazer o quê? Sempre calcular aqui a média dessa variável, né? Então, isso aqui é muito importante para mim. Então, a maior parte do efeito à saúde, ele está relacionado à concentração média. Dificilmente ele está relacionado à concentração instantânea, a essa grande flutuação que acontece. Mas, quando a gente analisa, tá? Está falando de dano na saúde, por exemplo, tá? Quando a gente vai analisar, a gente, sempre que a gente pensar em dano à saúde, a gente não vai pensar só a exposição, na verdade, que o indivíduo vai estar lá sujeito, ela vai ser, claro, né, que uma função de quê? Da concentração, né? Mas, se eu for pensar em quanto, qual é a dosagem que esse indivíduo está exposto, que é efetivamente o que é nocivo para o sujeito, que é a dose, ela vai se proporcionar à concentração, mas ela também vai se proporcionar ao tempo de exposição. É mais ou menos assim. Eu poderia ficar exposto a um determinado poluente durante 10 minutos, eu poderia suportar uma concentração de 1 micrograma. Agora, se eu ficar exposto durante um ano inteiro, será que aquela concentração de 1 micrograma, ela vai ser aceitável? Provavelmente não, certo? Então, na verdade, na grande parte dos nossos estudos de poluição do ar, eu não preciso me preocupar apenas com a concentração. Eu preciso me preocupar também com o tempo. E aí, eu vou estar sempre falando de concentração média, né, porque eu não vou estar lidando com esses picos exatamente de concentração aqui, tá? Então, olha só, um problema bem fácil da gente entender. se eu tenho, por exemplo, tá? Um sensor para extração de tratamento de esgoto, pegar aqui o problema que o Bruno trabalha muito, né, que é a emissão de taxa de compostos odorantes. Se eu tiver em um processo qualquer de tratamento de esgoto, eu tenho a emissão de um gás que causa aquele mau cheiro, que é o H2S. O limite de percepção do H2S, ele é 0,5 partes por bilhão, tá? É um número extremamente baixo. Porém, o que acontece é o seguinte, quando eu tenho as minhas séries temporais, se eu colocar lá perto da minha estação de tratamento, ou na comunidade, um medidor de... Vamos imaginar que isso aqui é o medidor que está medindo a minha concentração de H2S. Ele mediria alguma coisa assim. O meu limite de percepção, ele é muito baixinho. Vamos imaginar que o limite de percepção seja essa linha tracejada aqui. Então, eu fui lá na atmosfera, fui lá na região de estudo, e eu medi essa série temporal aqui. A média ficou nessa linha vermelha, cheia, que eu coloquei aqui, ó. C, médio. E esse aqui é o meu limite de percepção. Eita! Sem assassinar o português. Estou tomando uma surra aqui da caneta. Espera só um pouquinho. Esse aqui vai ser o limite a partir... Ah, eu estou falando limite de percepção como se você já tivesse feito a outra disciplina, né? Esse limite de percepção, ele é o limite a partir do qual eu percebo o odor, eu noto o mau cheiro. Tá? Então, o que vai acontecer? Nota, se eu medir essa série temporal aqui, eu tenho essa evolução que está acompanhando aqui toda essa flutuação, eu vou ter momentos, né? Abaixo da média, momentos acima da média, mas na média eu tenho uma concentração. Vamos imaginar que eu medi isso aqui ao longo de uma hora inteira. Então, essa aqui é a minha concentração média. Tá? E aí, quando eu vou reportar o resultado, eu reporto lá, olha, eu medi aqui e a minha concentração média, ela é a média de uma hora, tá? Ela está dando igual a 0,3 ppb. Então, eu não tenho um problema de percepção, de reclamação de odor, porque a concentração média, ela está justamente abaixo do meu limite de reclamação, do meu limite de percepção. Só que, vocês estão vendo que eu tenho vários picos aqui, né? Então, eu tenho vários instantes aonde a concentração, de fato, ultrapassou o meu limite de percepção. Certo? Esses períodos, eles são suficientes para causar reclamação de odor? Provavelmente, sim, porque o nosso nariz, ele é extremamente rápido. Ele consegue, em poucos segundos, uma simples inalação, ele já consegue perceber o odor. Então, não necessariamente, nesse caso aqui, tá? A concentração, ela estando, a média, estando abaixo do limite de percepção, vai fazer com que a população daquela região não tenha reclamação de odor. Por quê? Porque eu tenho picos de curta duração, tá? De, que excedem o meu limite de 0,5 partes por bilhão. Ah, professor, e esses picos, eles acontecem por quê? Bom, eles acontecem justamente por causa disso que a gente vai estudar agora, que é a turbulência. E aí, o que a gente encontra na vida real, na prática, é que, em várias situações, a gente vai ter características de turbulência completamente diferentes, né? Na mesma, na atmosfera, a turbulência pode ser muito diferente, e a gente pode ter situações de maior ou menor variabilidade. E aí, por isso, a gente vem aqui para a nossa segunda parte, que é falar um pouquinho sobre turbulência atmosférica, onde, segunda não, terceira, onde a gente junta esses conhecimentos aqui, esses fundamentos aqui, que são mais ou menos válidos, né? Que é o módulo 1 e o módulo 2, a gente junta esses conhecimentos que são válidos para uma ampla gama de escoamentos, a gente fala de turbulência de maneira mais genérica possível, né? E aí, quando a gente vem para cá, para a segunda etapa, a gente comenta, de segunda de novo, para a terceira etapa, a gente começa já a trazer, para o nosso caso, da atmosfera, e começa a tentar entender como, por exemplo, aqui eu tenho a minha superfície, o solo, né? Eu vou ter o sol, eu vou ter, por exemplo, ventos, eu vou ter nuvens, como esses caras vão influenciar os processos turbulentos que acontecem aqui dentro da atmosfera. e como a turbulência vai influenciar efetivamente a dispersão de poluentes, que é a parte que mais interessa para a gente dentro da atmosfera. E aí, quando a gente chega aqui, a gente mais ou menos entendeu a física do fenômeno. Daqui para cá, a gente começa mais a falar dos instrumentos que a gente vai ter para estudá-los, né? Quem for trabalhar mais na parte numérica, vai precisar de ter um entendimento maior das equações governantes. Quem for trabalhar mais na parte experimental, vai precisar entender um pouquinho sobre as, desculpa, pular, oi, live. A gente vai precisar entender um pouquinho mais sobre as técnicas de medição. De qualquer jeito, a gente vai precisar entender das equações, tanto na parte numérica, quanto na parte experimental, a gente vai precisar entender dessas dois carinhas aqui, quando a gente fala dos indicadores e como é que a gente mede, qual é a intensidade de turbulência, esses caras são parâmetros muito importantes para isso. E aí, depois, a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de medição, tá? Que vocês, alguns de vocês usarão nas dissertações, teses de vocês, e depois a gente vem para a parte de modelagem de turbulência, que aí é a parte mais interessante para efetivamente, eu acho que quase todos vocês que vão estar lá fazendo a disciplina do Bruno. bom, mais interessante para todos vocês, eu tenho certeza, porque o que vai acontecer? Quatro de vocês vão estar fazendo a disciplina do Bruno agora, né? Tanto o Wallace quanto o Otávio, tenho certeza que vão fazer a disciplina do Bruno no período que vem, porque a gente vai acabar lidando um pouco também com o método numérico. Então, a gente, essa parte, ela acaba sendo muito importante para todos vocês. E aí, a gente chega aqui na nossa última parte, que é efetivamente a parte do trabalho. Eu espero terminar com alguma, antes de chegar aqui nesse ponto, com tempo suficiente para vocês poderem se dedicar aos trabalhos, tá? Eu não quero ir até o último do último dia de aula lá com vocês agarrados aqui, tá bom? Essa é a minha ideia. Antes da gente passar aqui para o módulo 1 e começar efetivamente a falar sobre escoamentos turbulentos, o que é turbulência, alguém tem alguma pergunta? Bom, então, se a gente não tem pergunta, vamos lá. Vamos começar, então, o nosso módulo 1, o que é turbulência, falar um pouco dos escoamentos turbulentos, escala dos movimentos turbulentos e as fontes de energia cinética turbulenta. Primeiro, começando pelo mais importante, mais básico, o que é turbulência? Bom, eu acho que todo mundo já viu uma figura como essa, isso aqui, você está vendo uma fumaça aqui de um incenso, e aí você observa que ela vem retinha, calminha aqui, até uma determinada altura, e aí depois de uma certa altura ela começa a apresentar esse movimento aleatório, meio que caótico aqui, que é o que a gente conhece como turbulência, a gente entende como turbulência. E aí tem várias questões bastante interessantes, como, por exemplo, por que só lá em cima esse negócio fica o turbulento? O que é isso de turbulência? Esse macarrãozinho, esse negócio meio aleatório, esse emaranhado aí, porque tem um problema básico que muita gente tem dificuldade de entender, por que que até aqui vinha tudo calminho, tudo em um escoamento que a gente chama de laminar? por que que só a partir de uma certa altura isso aqui começou a acontecer? Então, essas questões elas estão muito ligadas à física do escoamento, né? Eu estou passando um vídeo, vocês conseguem ver o vídeo? Sim. Todo vídeo que eu passar na aula, tá? Eu coloco sempre o link do vídeo embaixo, para vocês irem lá no site original e darem uma olhada, tá? Efetivamente, no que que está acontecendo. Mas, observa aqui, é mais ou menos a mesma ideia que a gente viu lá com aquela fumacinha lá do incenso, aqui é um vídeo da Cristina lá de Southampton, isso aqui é um túnel de água, então é um canal de água e você injeta tinta do lado de cá, né? Por aquele pequeno orifício aqui, tá vendo? Então, a gente tem um escoamento, né? Tudo está se movendo na direção, né? Nessa direção aqui, né? Então, tem um escoamento ali nessa direção e aí você começa a observar que a gente nota aqui, tá vendo? essas flutuações, né? Aquilo que era, andava alinhadinho, ele de repente ele começa a ficar bagunçado e começa a se misturar de maneira mais intensa. Essa é a principal característica, tá? Que interessa para a gente do ponto de vista ambiental na turbulência. É justamente esse fenômeno que, enquanto eu estava falando aqui, né? Aqui ele vem, tá vendo? sem se misturar muito e de repente eu começo a ter uma maior mistura do lado de cá. Esse processo aqui é o que a gente chama de dispersão turbulenta ou difusão turbulenta, que é essa movimentação do lado de cá. A gente pode ver vários vídeos, né? Nessa mesma linha, né? Tá aí mais um, né? É um jato de fumaça, né? Agora ele tá laminar e começa a transição para a turbulência, né? E a gente observa direitinho, esses, em inglês, são bursts, né? Essas, é a transição. Então, esse jato, ele não é totalmente turbulento, né? Nota, aqui ele tá mais laminar, ele começa com as instabilidades e aí você começa a notar certos momentos de maior turbulência, não é isso? Esses caras, né? Esse momento de turbulência a gente chama de transição. Então, isso tem a ver com o conceito relacionado ao número de Reynolds, que a gente já já vai falar sobre isso. A gente tem um limite para o qual as características do escoamento permanecem arrumadinhas, elas permanecem, vamos dizer assim, razoavelmente constantes. Na verdade, na prática, a gente sempre tem perturbações, né? A gente sempre tem desde vibração, rugosidade do solo, a gente sempre tem fatores que vão perturbar o escoamento, certo? Só que os fluidos, eles têm uma viscosidade e essa viscosidade, ela faz com que tudo fique mais amortecido. Então, eu tendo a amortecer qualquer vibração nesses fluidos, porque o fluido, ele é muito viscoso, né? O que vai acontecer, então, é que a viscosidade, ela age sempre de maneira a dissipar essas vibrações ou essas perturbações que normalmente estão ali presentes em qualquer escoamento, em qualquer problema. Bom, mas isso também tem o seu limite. O que vai acontecer é que, e aí nós vamos estudar isso um pouquinho mais pra frente, é que em algumas situações, e normalmente isso acontece quando eu aumento a velocidade do escoamento, a viscosidade do fluido, ela não é suficiente pra manter aquela ordem, não é suficiente pra dissipar aquela vibração, toda aquela bagunça que tá acontecendo. Pensa mais ou menos assim, imagina que eu tenho um carro andando numa pista qualquer, vários carros andando numa pista qualquer. Eu consigo manter uma ordem ali, até uma dada velocidade. Então, se eu tiver algum problema de passou num buraco ou tinha algum problema naquela via, com uma baixa velocidade, eu ainda consigo ter algum controle. A partir do momento que eu for aumentando muito, muito a velocidade daqueles carros naquela via, se eu passar num buraco, aquela ideia que aquela oscilação, aquela perturbação que seria controlável, a energia do carro agora é alta demais. Ele tem muita inércia. Então, se eu fizer ele dar uma perturbação, ele pode fazer o quê? Capotar, sair batendo de maneira mais desordenada. Então, tem a ver com o quê? Com a capacidade de... capacidade não, com a quantidade de movimento daquele corpo que tá se movimentando. É uma analogia meio simplória, mas ela acaba sendo válida por nosso sucoamento. É como se as perturbações que acontecem, no nosso caso, elas fossem sempre dissipadas pela viscosidade do fluido. Só que, tem uma hora que, se eu tiver com muita energia no meu fluido, se o meu fluido tiver muita inércia, muita velocidade, pode ser que a viscosidade não seja capaz de acalmar essas perturbações. E aí, eu começo, né, a ter esses movimentos que a gente observou aqui, né? Então, aqui ele tá calminho e agora começa a... a gente começa a observar essas perturbações, essa transição pra turbulência. Efetivamente, esse vídeo, ele mostra o escoamento bem no limite. Vamos olhar esse próximo aqui. A mesma coisa a gente observa aqui. Enquanto o primeiro, a gente tem uma região laminar e aí, depois de um certo tempo, o escoamento vai ganhando mais energia, ele vai acendendo. Lembra, né? A fumaça, ela tá um pouquinho mais aquecida do que o meio. Então, ele ganha uma certa quantidade de energia, ele vai subir. O que que vai acontecer? Ele vai ganhando quantidade de energia e lá em cima ele já tá um pouco mais, né, já começa a apresentar esse movimento já mais de mistura, mas se você olhar pro jato que tá do lado, você vê que ele não tem muito a ver com aquele outro lá, não, né? Enquanto a gente tava falando que aquele outro lá, bom, aquilo ali é turbulência, então esse aqui é muito mais turbulência, né? E se a gente pensar no terceiro ali, é muito mais turbulência ainda. De maneira geral, tá? A diferença entre os estados de turbulência de um escoamento, elas vão estar muito relacionadas à inércia do fluido. Na verdade, não é só inércia, né? Lembra que eu falei essa questão, né? Eu falei do número de Reynolds, né? Que a gente já vai falar sobre ele. Mas não é só inércia, não. Se eu tenho um escoamento que tem um fluido muito, muito viscoso, ele vai conseguir absorver muitas perturbações. Por outro lado, se eu tenho um escoamento de um fluido nada viscoso, como o ar, por exemplo, ele não vai conseguir absorver muito bem essas perturbações. Então, provavelmente, eu preciso de menos inércia num escoamento como o ar para gerar turbulência do que a quantidade de inércia que eu preciso num escoamento lá, por exemplo, mais viscoso, como um mel, um petróleo ou até mesmo água, né? Que já tem um escoamento que tem um pouco mais de viscosidade, percebem? Então, na verdade, tem algumas características que controlam o escoamento. E aí, a gente está vendo que eu tenho turbulência A, B e C. Tudo é turbulento? Ora, sim, é. Todos eles são escoamentos turbulentos. Mas, eles são muito diferentes uns dos outros. E o que a gente vai precisar entender ao longo do nosso curso é o quanto diferente eles são e por que eles são tão diferentes. Olha só. Só dar uma pista para vocês. Depois eu vou mostrar esses vórtices que a gente encontra na turbulência e vocês vão ver em inglês eles são muito chamados de Opa! Espera aí. Botei uma moezinha a mais se eu apagar aqui. Edis. A gente, em português, chama eles muito de vórtices. Não é lá uma boa uma tradução muito boa. Um edi não é um vórtice. Normalmente, um vórtice você pode falar assim um redemoinho, né? Um vórtice. Está rodando lá. Mas ele está lá paradão, né? O que a gente observa aqui, ó. Estão vendo que eu tenho aqui, ó. Isso daqui rodando para cá. Eu tenho várias opa! Tem que ver o que você tem aqui? Eu tenho várias dessas estruturas se movimentando. Uma se movimenta para um lado outra se movimenta para o outro. Aqui a mesma coisa, ó. Esse cara subiu aqui e olha um vórtice surgindo para cá. Está vendo? Então, eu tenho outro vórtice para cá, tá? Aqui, provavelmente, ó. Outro vórtice para cá. Aqui ele se quebrou e fez um aqui para cima. Está vendo aqui, ó. Mais um do lado de cá. Esses movimentos aqui, na verdade, eles não são nada... A gente olha para cima. Nossa, que bonito! Que legal! Que coisa mais diferente! Mas, na verdade, se você pensar no escoamento, você vai pensar o seguinte. Imagina se eu tivesse um escoamento laminar. Eu tenho duas partículazinhas de fluido. Elas estão andando com a mesma velocidade. Então, elas vão se deslocar meio que em camadas. Uma sobre as outras, tá? Isso seria um escoamento laminar. No escoamento turbulento, o que vai acontecer? Eu tenho as mesmas camadinhas que estão aqui, ó. Imagina assim. Só que agora, quando eu tenho as minhas flutuações de velocidade, essa camada vai se movimentar com essa velocidade, essa camada vai se movimentar com essa aqui, por exemplo. Tá? Então, se esse cara aqui está andando mais rápido do que aqui, imagina se eu tenho... Eu vou ter, então, aqui no meio, o fluido, né? Então, é como se esse pontinho se deslocasse para cá e esse pontinho está aqui. Percebe o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu estaria fazendo um movimento de rotação. Então, esse cara aqui, na verdade, que tem uma velocidade diferente de um lado e outra velocidade diferente do outro, é, na verdade, um desses edges que eu estou falando. Pode ter o caso extremo, onde eu tenho até uma velocidade negativa. Então, eu vou ter o quê? A formação de outro edge para cá. Então, essa rotação, essa característica de rotação que a gente está vendo aqui, ela é simplesmente o quê? Uma flutuação de velocidade. Esse ponto aqui, por exemplo, com a velocidade maior do que o ponto do lado de cá. E aí, eu vou ter uma rotação do escoamento. Está vendo? Isso é uma característica básica do nosso escoamento. Se vocês lembrarem lá do nosso desenho, o que eu vou ter se eu medir ao longo do tempo, por exemplo, uma variável com uma velocidade, ela vai flutuar. Bom, se eu medir do outro lado também, em outro ponto aqui, ela também vai ter um perfil de variação. Então, eu acabo encontrando essas variações de velocidade, elas vão gerar esses redemoinhos aí que a gente está observando. Esses edges, esses vórtices. Mas o mais interessante é que eles são o quê? Eles não são estruturas estacionárias. Eles são estruturas transientes. Eles aparecem e desaparecem. Certo? Então, eles se movem. Estou olhando o meu relógio que eu prometi para vocês que ia ficar mais ou menos uma hora só. Está vendo? Eu já estou falando há uma hora aqui e mostrei poucos slides para vocês. Mas olha só, voltando aqui. Nota, esse cara aqui, ele está vendo? Ele vai ter o quê? Mais vórtices. E uma coisa interessante, está vendo? Olha que grandão o tamanho dos vórtices que eu encontro aqui. Estão vendo como eu tenho uns vórtezinhos bem pequenininhos acontecendo aqui? Se eu olhar para cá, então, eu vou precisar de uma lente de aumento para ver os vórtices super pequenininhos que eu tenho do lado de cá. Estão vendo? A escala da turbulência, ela também vai ser função de todas essas características que eu falei. E aí, um dos parâmetros que a gente vai conversar muito no futuro vai ser o tal do número de Reynolds, que vai ser densidade, velocidade, uma dimensão característica dividida pela viscosidade do fluido. Então, nós vamos falar um bocado sobre esse cara aqui. Por quê? Porque todos esses três casos são escoamentos turbulentos. Sim, são. Porém, dá para notar que tem alguma coisa diferente entre cada um deles, não é verdade? Bom, a ideia básica, então, é, se a gente tem um escoamento laminar para uma determinada velocidade, ele se comporta, está vendo como está aparecendo aí? Ele se comporta como lâminas, direitinho, escoamento como lâminas, né? Então, eles estão... Só que, eu vou, quando eu aumento a velocidade, eu começo a ter esses bursts, está vendo? Essas irregularidades, que para baixas velocidades, elas ainda conseguem ser dissipadas pela... pela minha... Vamos voltar mais um pouquinho? Ó, pela minha viscosidade, certo? Mas, para outros casos, né? Para velocidades maiores, a viscosidade, ela não é capaz de dissipar essas flutuações, essas oscilações. Então, eu começo a amplificar essas oscilações. Ó, eu vou começar a ter o quê? Se eu tenho uma velocidade maior de um lado do que do outro, eu começo a ter esse movimento meio que de rotação, né? Porque uma camada anda mais rápido do que a outra. Ó, um vórtice. Olha o outro aqui, Olha, está rodando ali, está vendo? Um vórtice rodando. Então, percebem? Esse movimento, esses edes que eles vão aparecendo, eles são a característica básica da turbulência. E aí, a coisa que você, antes, estava extremamente ordenada, estava bonitinha, estava calminha, ela começa a virar aquela bagunça danada. Na prática, o que a gente vai observar é uma diferença bem clara entre escoamento laminar e o escoamento turbulento. Enquanto o escoamento laminar, no escoamento laminar permanente, eu vou ter uma quantidade de velocidade mais ou menos constante, no escoamento turbulento, não é bem isso que acontece. Então, eu vou ter um valor de velocidade média e uma flutuação. Essa flutuação, ela é totalmente relacionada às características do nosso escoamento. No nosso caso, eu posso ter escoamentos com grandes flutuações, porém, flutuações lentas, ou eu posso ter escoamentos com pequenas flutuações, mas também flutuações mais rápidas. Então, é mais ou menos, deixa eu botar aqui para cá, aqui, esses caras aqui são exemplos de diferentes tipos de escoamento. Enquanto, normalmente, eu tenho a variação vou pegar um pouquinho desses negócios aqui, né? Eu posso ter turbulência, então, ela vai estar relacionada à existência desses vortes, esses vortes, eles podem ser muitos, milhares, bastante pequenininhos, né? Gerando muita flutuação, tá? Então, eu posso ter uma turbulência bem tempo, velocidade do escoamento. Eu coloco velocidade, mas pode ser qualquer variável, tá? Temperatura. Ou eu posso, por exemplo, ou eu posso ter uma variável qualquer, já com uma flutuação, uma história de flutuação mais assim. Nota, eu ainda, é ainda uma flutuação rápida, porém, já com maior amplitude, tá? Então, essas características da turbulência, elas variam de maneira bastante significativa de escoamento para escoamento. Mas, de fato, a gente já sabe, a gente já consegue fazer uma definição para escoamento. Eu gosto muito de usar essa definição. Oi, fala. Aquele conceito de flutuação média é mais uma flutuação, você vai falar lá na frente? Vou, um monte. Mas pode perguntar. Mas pode perguntar, Fábio. Não, é porque eu tenho dúvida, nisso mesmo. Eu comecei a ver isso no ano passado, mas eu fiquei com muita dúvida nesse conceito de como calcular a média mais essa uma flutuação. Que flutuação a mais é essa? Tá. Deixa eu tentar apagar esse... Esse... Essa tecnologia não é tão eficiente quanto um quadro negro, né? Você fica muito tempo apagando esse negócio. Vamos lá. Pronto. Bom, deixa eu voltar primeiro aqui para o... A ideia aqui é mais ou menos o seguinte, ó. Olhando esse gráfico que está aqui, eu vou ter, então, a minha flutuação, tá? Que está acontecendo aqui. Eu não tenho a minha média, né? A princípio, né? O que eu vou ler, né? Vamos, vamos, vamos... Esse caso é o caso transiente, ele já é um pouco até mais complexo, tá? Vamos pensar assim, eu tenho lá o meu escoamento, num ponto qualquer eu medir a minha velocidade. Tá? Então, eu medir. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma série temporal, né? Aqui a velocidade e ali o tempo. Tempo aqui em segundos, né? E a minha velocidade aqui em metros por segundo. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter lá numa planilha de Excel, né? Por exemplo, né? Duas colunas, né? Uma coluna 1 que vai ser o tempo e a minha coluna 2 que vai ser a velocidade. Aí eu vou ter lá tempo 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 6, blá, 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 até, sei lá, 100 segundos. Pra cada um desses caras aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um valor de velocidade. Vamos imaginar. 2,1, 3,0, 2,8, 3,3, 3,4, 3,5, blá, 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 2,9. Tá? Imaginemos aqui que essa é a nossa série temporal. Efetivamente, essa aqui é a minha série temporal de velocidade. O que é que eu faço aqui? Eu vou pegar aqui e vou calcular a média desses caras. Aí eu não sei quanto é, né? Vamos chutar, né? Que a média vai dar mais ou menos por aqui, assim, né? Tá? Média seria... Bom, olhando pra esses valores que eu tenho aqui, a minha média vai dar mais ou menos o quê? 3,3, tá? Então, eu diria que a minha velocidade média é igual a 3,3 metros por segundo. Tá? Então, essa é a minha velocidade média. Podia ser também concentração, né? Podia ter aqui um gráfico de concentração. Então, essa aqui é a média. E a tal da flutuação? O que que é isso? Né? Então, na prática, eu vou expressar o meu escoamento turbulento quando eu vou falar de qualquer escoamento turbulento, se eu falar só na velocidade média, eu não tô falando muita coisa, né? Eu preciso de mais informação, não é isso? Eu preciso de informação suficiente pra efetivamente tentar caracterizar ele, né? Por exemplo, afinal de contas, esse escoamento vermelhinho aí, ele não é a mesma coisa, vamos dizer assim, desse escoamento verdinho aqui que tá acontecendo aqui. Não é isso? Enquanto o escoamento verdinho, ele deve ter a mesma média, né? A intensidade da flutuação, né? Do meu escoamento verdinho, ela é muito menor do que a intensidade da flutuação do meu escoamento vermelhinho, não é verdade? Então, eu vou falar também de quê? De qual é a minha intensidade de flutuação. Normalmente, tá? Pra caracterizar, então, o escoamento, eu vou falar em desvio padrão, tá? Pra falar na minha intensidade de flutuação. Então, eu vou ter uma série temporal aonde eu vou calcular duas características básicas. A minha média, né? E eu vou ter mais ou menos o quê? O desvio padrão dessa mesma velocidade, certo? Então, isso daqui é a minha intensidade de flutuação, a minha variação, tá? Em muitos casos, a gente expressa esse desvio padrão, tá? Essa grandeza que tá aqui, né? Eu botei um V grande, né? Na verdade, um Vzinho pequenininho aqui embaixo. Tá? Eu posso expressar esse daqui, em vez de expressar como desvio padrão, eu expresso como uma grandeza que chama I, que é a intensidade de turbulência. intensidade de turbulência igual ao desvio padrão dividido pela média. Então, isso daqui é mais ou menos o seguinte, ó. Uma intensidade de turbulência igual a 0,1 quer dizer o quê? Que eu vou ter 10% da minha velocidade, por exemplo, se eu tenho a velocidade de 1 metro por segundo, a minha flutuação típica é igual a 0,1 metro por segundo. Tá? Então, eu tenho o quê? Eu tento caracterizar o meu escoamento por essas duas grandezas. velocidade média e o desvio padrão ou a variância, né? Desvio padrão ou muito usado, né? Para a gente, principalmente na parte de poluição do ar, é intensidade de turbulência, que é o desvio padrão dividido pela média. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondi? Então, o desvio padrão que seria essa mais uma flutuação? A média mais a flutuação? A média mais a flutuação. Na verdade, o que que acontece? Ah, entendi a sua pergunta agora que eu entendi, né? Eu tô expressando a velocidade igual a velocidade média mais a flutuação. É isso que a sua pergunta, não é isso? A média você já tinha entendido, né? A flutuação, a flutuação ela é instantânea, tá? Então, pensa no escoamento laminar. O U, tá? Se for um escoamento permanente, o U de T, ele não depende de T, ele é uma constante. Concorda comigo? No escoamento turbulento, não vai existir um constante. Por quê? Porque eu vou ter sempre uma dependência com o tempo. O que é construído pra fazer com média flutuação é mais ou menos o seguinte, ó, eu vou pegar o meu U que varia com o tempo e vou decompor ele em duas componentes. Um U constante que não varia com o tempo, tá? mais uma flutuação. Essa flutuação, sim, ela varia com o tempo, tá? E aí, ora, ela é grandona, né? Aqui, nesse caso, ó, ela é positiva. Aqui, nesse caso, ela é negativa. Deixa eu trocar a cor porque tá ficando, começando a ficar uma bagunça danada esse negócio, não vou botar preto agora, pronto. Deixa eu apagar esses dois isquinhos aqui e ver se melhora. Né? Então, aqui, nesse caso aqui, ó, a minha flutuação, ela é positiva. Nesse caso aqui, ela é negativa, tá? Então, a flutuação, ela varia com o tempo. O que você, e qual é a média da flutuação? Bom, a média da flutuação é sempre zero, tá? Por quê? Bom, claro, né, porque se eu tenho valores, igualmente, se eu vou pra cima, eu vou ter um tanto pra baixo, eu vou ter outro tanto, né? É a ideia, né, de, aqui vai ser a média, essa é a nossa ideia básica, né? Então, a média da flutuação, ela é zero, mas a flutuação, ela varia com o tempo. Então, qual é a flutuação? A flutuação você não consegue prever. Essa que é a natureza aleatória e estocástica da turbulência. Não sei, agora melhorou? Pode perguntar de novo, tá? Melhorou. Melhorou? Então, essa flutuação, a mais ela vai ser com o tempo. Então, a gente vai ter uma média, mais a flutuação naquele determinado tempo. Exatamente. E a flutuação, você não prevê ela, tá? Você não consegue prever. Por quê? Ela é randômica. Então, o que você faz com ela é, no máximo, você calcula a magnitude dela. Usando o quê? Você usa justamente ou desenho padrão ou variância. É o que são os mais utilizados, tá? Então, você vai tentar usar só um indicador estatístico para prever o tamanho dela. Você não acompanha ela com o tempo, tá? Você quer saber qual é o tamanho dela. Porque ela é muito, muito rápida. Por exemplo, nos instrumentos que a gente usa para medir turbulência, tá? Dentro de escoamento, a gente usa uma frequência de 50 hertz. Bom, 50 hertz, para você ter uma ideia, são, né, são 50 medições dentro de um segundo, né? Então, essa variação aqui de U linha, né, com o tempo, ela é muito, mas muito rápida mesmo. Certo? Então, você não consegue acompanhar o que está acontecendo, vamos dizer assim, você não consegue acompanhar de maneira determinística o que está acontecendo aqui. A maioria das abordagens, esse cara aqui, ó, esse termo, ele é sempre tratado de forma estatística. Então, você vai tratar ele como uma variância, como um desvio padrão, ou então, com outro indicador estatístico qualquer para tentar modelar, para tentar identificar qual é a magnitude desse cara aqui. Capitou? Show, entendi. Entendi. Valeu, professor. Disso, pessoal, pela... Não, mas a ideia é essa mesmo, que eu tenho certeza que todo mundo aproveita. Então, se alguém tem dúvida, sempre dá uma paradinha aqui e pergunta. Eu estou achando que... Bom, vou mostrar mais esses dois slides e depois a gente para por aqui. O exemplo que eu dei para você era de um escoamento permanente, né? Onde eu tenho o meu gráfico, né, de velocidade e tempo, ele vai ser mais ou menos alguma coisa assim. Então, o que vai acontecer aqui, nesse caso? Nesse caso, que eu desenhei ali, eu tenho uma velocidade que... uma média, né, que não varia com o tempo. Ela está aqui. Tá? Então, eu vou ter uma média. velocidade e média. Mas isso não acontece só para escoamentos, tá? Permanentes. Então, imagina, olha esse caso aqui, ó. Você está vendo aqui, ó? Eu tenho um escoamento que varia, aqui está a velocidade, né, e aqui está o tempo. O meu escoamento, ele é turbulento. Então, ele tem uma variação. só que está vendo que ele tem uma variação e eu estou chamando esse negócio aqui de média. Só que essa média, ela varia com o tempo, vocês estão percebendo? Então, você vai dizer, bom, tá bom, né, professor? Tá. O outro foi fácil, né, porque o outro eu tinha uma planilha do Excel lá, onde eu colocava numa coluna tempo e na outra coluna a nossa velocidade. Aí, eu vou e tiro a média. Então, eu sei o que que é, porque eu tenho uma média que não varia com o tempo. Mas, nesse caso aqui, a minha média varia com o tempo? Sim, ela pode variar. A gente chama de média das repetições. É mais ou menos o seguinte, ó, se eu pegar o mesmo escoamento, tá, eu faço escoamento qualquer, tá, aí eu vou ter lá uma série temporal, que está aqui, ó, tá aqui, ó, tem essa linha cheia e tem a de linha tracejada, tá? Se eu fizer uma vez, eu vou ter uma série temporal. Se eu fizer uma segunda vez, se eu vou ter uma outra série temporal. São as, exatamente as mesmas flutuações? Não, não são. Não são, porque lembra do que eu falei, né, muito da turbulência, ela está relacionada com aquelas perturbações. E a turbulência, por natureza, ela é aleatória, ela é randômica. Ela não é totalmente aleatória, totalmente randômica. A gente vai, já, mais lá na frente, a gente vai conversar sobre isso. Mas ela é aleatória, ela é randômica, né, eu não consigo prever exatamente quando uma flutuação vai acontecer. O que eu sei é que, tá vendo que esse escoamento, ele tem mais ou menos a mesma magnitude de turbulência? Se eu fosse calcular aqui a minha variância, né, ou meu desvio padrão, tá vendo como é mais ou menos o mesmo? Eu posso repetir ele 100 vezes. Que eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar uma velocidade média, tá aqui, tá? E vou encontrar as flutuações. As flutuações serão iguais? Não. Se eu repetir aqui, provavelmente ele vai encontrar uma flutuação agora, assim, estatisticamente, ela é semelhante às outras duas que eu encontrei nas duas flutas séries temporárias. Porém, ela não é exatamente igual. A gente chama isso aqui de média, isso vai ser muito importante para vocês, todos vocês que estiverem fazendo experimentos ou simulações numéricas, média das repetições. Repetições. Esse cara, que essas médias das repetições, é o quê? Você vai repetir a mesma coisa dez vezes. Aí você vai encontrar mais ou menos a mesma coisa. Quanto eu falo que é mais ou menos a mesma coisa? Porque esse negócio varia, varia aleatoriamente, dentro de limites pré-estabelecidos. se vocês encontrarem nos textos em inglês, isso chama ensemble average. Que é justamente a tradução para média das repetições. Esses caras aqui, esse escoamento aqui, ele pode ser repetido mil vezes. Se ele tiver na mesma característica, o que vai dar a acontecer? O que vai acontecer? Eu vou encontrar a mesma média e a estatística das minhas fatuações ou a minha, por exemplo, o meu desipadrão, ele vai dar a mesma coisa. Bom, eu estou fazendo isso para um escoamento que não varia no tempo. Quer dizer que eu tenho uma média constante. Agora, se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, e imagina que eu tivesse um escoamento que varia com o tempo. Eu repeti uma vez, aí eu tenho esse escoamento pretinho aqui. Eu faço outra vez, eu vou ter esse escoamento vermelhinho aqui agora. Se eu fizer mais uma vez, eu posso ter o escoamento aqui, vamos desenhar ele de verde agora, alguma coisa mais ou menos assim. E aí, eu vou ter o quê? A minha média das repetições, eu faço, sei lá, 10, 20, 100 vezes. Eu vou acabar tendo com valor para média, que é esse cara que está aqui no meio, que eu fiz do lado, mais um valor para média, que é o sujeito que está por baixo de todo mundo. Deixa eu pegar uma canetinha preta aqui, peraí. Aqui a média. E vou ter a minha característica estatística para as minhas flutuações. Todo mundo está variando mais ou menos do mesmo jeito. todo mundo está variando mais ou menos com o meu desvio padrão ou usando a variância aqui. Então, só que nesse caso aqui, a média, ela é uma média do escoamento que depende de quem? Ela depende do tempo. Tá? Então, eu posso ter um escoamento laminar que varia com o tempo. Agora, é uma diferença básica entre um escoamento laminar que ele varia, ele apresenta uma variação de fato. É mais ou menos o seguinte, eu tenho esse copo aqui, ele está cheio de água. Se eu começar a derramar aqui, começar a medir a velocidade aqui, nesse ponto onde eu estou com a caneta, o que vai acontecer? Eu vou começar a medir uma certa velocidade quando a água começar a descer. Eu posso fazer isso bem devagarzinho, mas vai ter uma hora que vai acabar a água, né? Então, e o escoamento não virou turbulento, eu simplesmente aumentei a velocidade, né? e depois diminuir a velocidade. Nada a ver com turbulência aqui, essa discussão. É simplesmente um escoamento transiente. Agora, eu posso ter a mesma coisa, a mesma característica dentro do conceito de escoamento turbulento, tá? A ideia aqui é o escoamento turbulento, ele vai apresentar essa aleatoriedade. Só para a gente encerrar hoje, tá? Olha para esse escoamento aqui, Ah, peraí, não abriu aqui, deixa eu fazer o seguinte, peraí, além de desligar o som, deixa eu pular o anúncio e deixa eu compartilhar a tela. Estou tentando encontrar a janela de vocês que está super errada aqui debaixo de algumas dezenas de... Ah, achei. Deixa eu parar de compartilhar o PowerPoint. Isso, e deixa eu compartilhar a tela inteira. deixa eu compartilhar essa tela aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo a tela? Está ainda não. Agora só. Pode ser? Pronto. Olha isso daqui. Estão vendo isso aí? Esse é um vórtice. Bonito, né? Legal, né? Mas ele é um vórtice laminar. Ele é um vórtice que não é transiente. Ele não é um edge. Tá? Então, não é porque o escoamento está rodando que ele deixa de ser, ele se torna, vamos dizer assim, turbulento. Olha outro exemplo, tá? Deixa eu conseguir clicar aqui para ver se a gente vai assim, fomos. Olha esse outro experimento aqui, tá? Eu tenho o ar passando lentamente, tá? Ao redor desse cilindro, tá? Ele vai começar a ter o que a gente chama de vórtices de von Karman atrás dele. Olha só. Esse é um fenômeno gradual que acontece. é quando o ar passa ao redor de um fio e você ouve um fio fazendo aquele barulho assim, aquele barulho fininho. Essa, essas, esses vórtices que estão se desprendendo aí, percebe que eles estão rodando, eles parecem, assim, opa, isso aí é turbulência. Não, isso não é turbulência. Porque esses caras, tá vendo que eles estão sempre no mesmo lugar? Olha só. esse não é um movimento aleatório, randômico, que tem diversas escalas. Esse é um movimento previsível, esse é um movimento laminar. É um movimento transiente, tá? Mas não é um movimento turbulento. Esse aqui, ó, é um movimento turbulento. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Nota. Alguma coisa bastante parecida com aquele escoamento ao redor do cilindro, não é isso? Deixa eu ver se dá pra melhorar essa resolução. Não, já tá no máximo. Olha só o que que tá acontecendo aqui. Lembra daqueles vórtices lá do outro cilindro que eles saiam redondinho, caminhando com a corrente pra cima? Olha como o movimento turbulento, ele é diferente. Eu tenho a formação desses vórtices? Sim. Mas percebe como eles se misturam rapidamente? E mais do que isso, os grandes vórtices, eles se quebram formando vórtices menores e menores e menores e às vezes um roda pra um lado, o outro roda pra outro lado, né? Essa característica, isso aqui é turbulência, né? Então, ele não tem aquela previsibilidade, previsibilidade que eu encontrava no outro lá, onde o outro eu tinha o quê? Uma coisa muito mais previsível, uma coisa que era, eu consigo, por exemplo, contar a frequência que eu encontro cada um daqueles vórtices no outro caso. É mais ou menos o seguinte, imagina se eu colocar no meio aqui desse túnel de vento, tá? Se eu for e colocar um sensor, e aí eu coloco esse sensor no meio desse túnel de vento, o que vai acontecer? Peraí, deixa eu trocar de tela aqui de novo, pega pra cá, apresentação, para a apresentação, uma janela, agora vou pegar a peça daqui. Pronto. Estão vendo de novo agora? Sim, sim. Sim, olha só, esse aqui, imagina que eu peguei dentro daquele escoamento lá, eu tinha, imagina que está aqui, isso aqui está dentro de um túnel de vento bem grande, aí eu tinha o meu cilindro aqui no cantinho de cá, o escoamento vindo nessa direção. Tá? Aí o que eu fiz aqui? Eu pego o meu, o meu, opa, tá aí uma coisa que eu não sabia ainda que eu conseguia fazer, que eu acabei de fazer e não sei desfazer. Como é que eu tiro? Ah, consegui. Deixa eu só trocar a cor. Imagina aqui, então vamos imaginar que em um ponto qualquer do escoamento, aqui, eu estou medindo a minha velocidade. Quando o escoamento é laminar, o que acontece é isso aqui, eu vou ter, bom, no caso, eu tenho o escoamento chegando, depois ele começa a formar aquela região de recirculação aqui atrás e aí depois ele começa a fazer aquela oscilação, desprender aqueles vórtices aqui gradualmente um atrás do outro. Então, olha só, ele tem uma oscilação. Tá vendo aqui que eu consigo determinar a frequência? Na verdade, eu tenho uma frequência bem definidazinha aqui, eu consigo ver, eu tenho um pico alto e um pico baixo, um pico alto e um pico baixo, mas eu tenho uma única frequência definida. Esse escoamento aqui é o escoamento laminar transiente. Eu posso fazer o mesmo exercício agora, nesse caso aqui, eu estava com Reynolds, número de Reynolds 200. Eu posso fazer agora o mesmo exercício para o Reynolds 100 mil, que é isso daqui. O que acontece? É exatamente o mesmo escoamento. eu tenho um túnel de vento aqui e dentro do túnel de vento eu vou ter o meu cilindro e eu estou medindo num ponto específico. O que acontece aqui no meu escoamento laminar é que eu tenho a minha variação, mas percebe que eu tenho uma característica definida aqui, que é o quê? A variação acontece e ela é uma variação com frequência definida. Esse cara aqui, eu encontro várias frequências dentro desse escoamento. Por que eu encontro várias frequências? Então, lembrados dos edges que eu mostrei para vocês, aqueles vórticezinhos? Os vórtices maiores, eles vão girar mais lentamente. Os vórtices menores, eles tendem a girar mais rápido. Então, eu tenho grandes vórtices com grande magnitude de velocidade, porém, a frequência deles é mais baixa, é uma frequência mais lenta, e eu tenho pequenos vórtices que giram mais rapidamente. E aí, esses vórtices, o quê? A diferença de velocidade entre um lado e o outro deles não é tão grande, mas eles acabam pelo diâmetro girando mais rapidamente, percebem? Então, essa é uma das características da turbulência. É a presença de o quê? De várias frequências, de várias escalas de movimento. escondimento. Literalmente, eu abandono essa previsibilidade que eu tenho aqui no escondimento laminar. Eu vou caminhar no lado de cá para essa condição randômica. aleatória. Eu não gosto muito dessas palavras, por quê? Porque quando a gente fala randômica e aleatória, dá a impressão que é um caos total, que não existe nenhuma capacidade sua de previsão. não, não é bem isso. Se você repetir o mesmo experimento 10 vezes, 20 vezes, você vai encontrar a mesma média e características estatísticas como desvio padrão, variância, semelhantes. Mas, o que acontece com a flutuação em si, essa sim, esse é um processo randômico e aleatório. Então, essa é a principal característica da turbulência. Não são aqueles vórtices que eles aparecem. Ou não são, não é essa variação temporal. Não. É uma variação temporal e espacial, porque ela é diferente de um ponto do outro, não é isso? É uma variação temporal e espacial e é uma variação que a gente encontra com essa principal característica de ser o quê? Totalmente randômica, né? Eu não consigo encontrar uma ordem nesse processo que eu estou tendo aqui. Tá? ela apresenta então várias frequências. Na próxima aula a gente fala então um pouquinho sobre por que precisamos estudar turbulência. Mas hoje a gente encerra com essa ideia de turbulência. O ponto principal aqui é eu tenho essas flutuações randômicas e aleatórias. e uma das principais características é justamente a presença dessas diversas frequências de flutuação. Tudo bem? A gente fica por aqui hoje, mas a gente tem um tempo para ficar para vocês perguntarem e eu tentar responder as perguntas de vocês, tentar tirar ao máximo as dúvidas que vocês tiverem. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Ou a cabeça deu para fundir esse tempinho? Ninguém tem nada a falar? Todo mundo cansou já? Bom, então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou, a gente continua, a gente vai ter aula que vem na próxima quarta-feira, né? E aí, na próxima quarta-feira a gente tem aula. Ao longo da semana, eu vou tentar postar já materiais para vocês ao longo já lá no Google Classroom, sempre que eu postar alguma coisa, vocês vão receber uma mensagem lá naquele e-mail lá da UFSS, né, que está cadastrado lá, ele manda para vocês, ó, tem uma nova atividade, tem um novo material lá, então é interessante vocês fazerem um link ou fazer um forward lá para a conta de vocês, que vocês usam normalmente, e a gente se vê na semana que vem. Eu só queria marcar com o Wallace de conversar, Wallace, depois você manda um e-mail para mim para dizer para mim como é que está o seu horário e aí eu vejo aqui como é que está o meu horário para a gente conversar, né, que você está começando, né, e aí é sempre bom ter uma conversa geral de como funciona, né, já que eu vou estar te orientando. Tudo bem? Positivo, vamos marcar só. Então tá, gente, a gente vai ficando por aqui, a não ser que vocês tenham mais alguma pergunta para fazer. Se não tiver, até mais. Até semana que vem. Tchau. Tchau.